Jambores mil passamos em soar E no aço teu nome pelo ar Pra que o Brasil enfim possa te ver A tua graça e o teu encanto conhecer As suas cores, luticores a palmeirar Terra, gente, o povo, o Brasil, o Brasil e o mar Em ruas o teu nome e te honrar Teu progresso, teu ente, o lugar Vives, vem ver a tua tradição Sem ver a paz, em rua, fé e unirão Vives, feliz, acorde, enquanto a beleza A Deus virá no futuro, a da natureza Em ruas o meu berço, o meu lugar Eu lhes de sempre, sempre te amar Pedir a Deus a tua proteção Terra querida no meu coração